Detalhes, papelaria e presentes. A cada data, a Detalhes nos presenteia com uma variedade de presentes especiais. Uma loja que traz para você o diferencial que você merece. Presentes especiais que marcam a nossa vida. Pessoas especiais merecem ser presenteadas com aquele mimo especial da Detalhes. Detalhes, papelaria e presentes. 30 anos de sucesso encantando a toda a cidade.